Fala galera! Tamo aqui com o American Truck, e agora eu sou caminhoneiro aqui, já tem R$6.000,00 aqui, e eu tenho que fazer dinheiro né, vamos ver qual é a boa aqui, estou aprendendo a jogar, só posso fazer isso aqui né, vamos lá, na Califórnia, Los Angeles, vamos lá em Bastow, ai, vou fazer uns fretezinhos mais ou menos aqui, de Bakersfield a Fresno, ó, fazer aqui uma corrida rapidinho aqui, Bakersfield a Fresno, Bakersfield eu já conheço aqui uns lugarzinhos, hein, vamos lá, vamos fazer o mais barato aqui, e vamos ver o que nós vamos transportar, Bakersfield a gente conhece mais essa região aí pelo Run8, né, que a gente joga lá, leva os trens, vamos lá, o que nós vamos levar aqui, ó, a Moriçoca aí, ó, que faz o mesmo esquema de farol aqui, é que eu perdi o M, é o mapa, estou aprendendo, tenho que ligar o caminhão né, aí ó, chique hein, vamos partir, vamos lá, eu tô jogando aqui, eu tô jogando aqui, é o seguinte, eu tenho que passar a marcha aqui, o que eu acho mais legal passar a marcha, cara, eu tô jogando com o volante, vou sair de levezinho aqui, vamos lá, titão da boleia, ó, seta, freio motor, ó, freio motor, ó, chique hein, tá louco, ó, opa, polícia, vamos lá, respeitando as leis dos trânsitos, e eu não quero, opa, apertei o botão errado aqui, gente, peraí, não quero esse mapinho aqui não, eu vou na raça, máximo de 55, só vou ajeitar aqui, o assento, beleza, aqui pra ficar melhor, ali pra enxergar ali a velocidade, vamos devagarzinho, que essa estrada aqui é igual aqui de Minas Gerais, tudo bem, vou nem mexer muito o volante, o mouse, ae, titão tá indo bem mesmo, aí ó, eita, eu gosto de ir assim, ó, gosto de simular igual ao real aqui, cara, 55, fica mais assim, que aí eu vejo o GPS, a gente vai entrar à esquerda ali, de leve aí, titão, seta, sétima marcha, aí ó, você tá louco, filhão, titão da bolé, hein, rapaz, o American Truck tá, tá promoção na Steam, hein, eu joguei o American, o Euro Truck já, cara, muito tempo atrás, e passa a marcha, velho, e passa a marcha, velho, e reduz, já tá marcando com a galera aí, da gente jogar online, hein, velho, vamos ver o que vai rolar, por enquanto o titão tá indo bem, hein, titão da boléia, tá no farol alto, né, ó, velho, ó, velho, o gráfico tá doido, hein, ó, ó os matos passando, velho, e vamos passando marcha, só não posso tomar multa aqui, já tomei multa, 11ª marcha, e vamos comendo faixa, velho, tá louco, cara, é a primeira vez que eu tô jogando o American Truck, cara, tô gostando, viu, olha, eu fechei o carro ali, velho, desculpa, irmão, vou segurar um pouquinho aqui, ó, 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 tá louco, filhão, só da frente, filho, aí, vou jogar isso no volante, hein, ó, 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 no teclado já tá bom assim, hein, só reduzindo o macho, ó, 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 vai, bobo, fica dando mole na frente do ditão não, hein, que mais de leve aqui, né, que os caras tá... vagal, hein, 40 km por hora, é, irmão, ô, o cara segurou ali, ó, senão ia bater nele, aí, ó, sinalzinho ali, né, que legal, né, velho, ó, uma casa, velho, ó, ó, sinal, sinal, parou, freio de estacionamento, dá pra botar a musiquinha e enrolar aqui, velho? Becresfield, PK, ó, ó, já sinalizou lá, hein, ok, ó, Aí tem motor 30 km por hora Tem um sinal ali Chegar de leve Dá pra sair de segunda O motorzão aqui até de terceira sai O F3 O F3 aqui dá pra ver um monte de coisa Tô levando Fertilizantes Vambora Eu aperto o botão sempre errado Aqui galera É F3 BK Bakersfield Aí tem talento hein filhão Deixa eu tirar aqui uma selfie Pra mandar pra galera da ferrovia Não é só de trem que eu chego aqui não Chega de caminhão também na boleia Ó 45 km por hora Opa Vou entrar aqui Vê se eu tô bom de curva Ai bati Ah beleza Deu 1% de dano No bom sentido Fresno Tá pesado bichão hein Que aparece quantas toneladas que eu tô levando Não parece não né É muita informação Ó Tem um dano Não tem nada não Mas leve Eu tô quase 60 Fica de olho Fica de olho é no radar hein Vamos combiando faixa Aí ó Olha os trem Olha os trem lá ó Aê Sabe que eu já manobrei nesse pátio aí Vamos ver se não havia uma SD40 ali Aí ó Vem nem a CF hein Olha só nessa marcha aqui filhão Vamos comer no faixa Ó Olha o helicóptero velho Será que é da polícia? Ó Deu um acidente ali hein A polícia parou o cara lá hein Não dá não hein Bora Vou nessa marcha mesmo Tá suave Olha lá Manteve 55 não Desce uma marcha Fica Bichão quer andar Preso Se ficar de noite aqui Não sei nem ligar o farol Mas a galera tá andando mais de 55 aqui velho O caminhão da frente lá tá chutado hein Eu vou trapassar eles filhão Que é o ditão da boleia filho Ih o caminhão não vai conseguir trapassar não Vai ó Na frente aí filhão Olha que olha pro lado aqui já era Deixa eu ver o carro pra trás já hein Eu vou trapassar o outro da Moriçoca aqui ó Falou filhão Eu atéi mais marcha Fui Tá difícil andar hein Tá difícil andar hein Tão Ó Vem pra cá Tem mais marcha Aí anda hein Aí anda hein Aí tá desrespeitando a lei do trânsito toda né Agora eu vou andar na moral aqui 55 é 55 A ferrovia eu ando bonitinho Aí eu tento andar bonitinho Mas a galera não tá andando é Não Acelerar aí Essa é manteiga né véi Aí ó Sai mato Já tem seta Vai entrar ali na frente Acerta bonitinho Segura Segura Aí ó Segura Tá marcha aí Deixa eu voltar não Aí agora vai na quarta marcha né Vem na Vem um carro ali Ele vai entrar ali Vambora Tinha um caminhão atrás Olha aí Brilhou hein Rotação de 20 ao mundo macho Suave hein Suave hein Fim Ó Tem um farol mais alto aqui Aí ó Já estão chegando no destino Primeira viagem minha No American Truck Chique demais Tá louco filhão Freio motor ó Chique hein véi Tá louco Freio dinâmico Vamos lá Tá certa Abre a curva Sai poste Aí Segura aí Vamos lá Eu quero o mais difícil Aqui ó Ih a parada Acho que isso aqui é bem difícil né Aí não vai dar pra estacionar aqui dentro Porque não dá pra ficar assim toda hora Aí ali ó Deixa eu ver se dá pra manobrar por ali Vai ter que entrar aqui ó Deixa a boleia reto Tá de ré Olha o mais difícil hein cara Onde que é? Eu não tô conseguindo Aí depois eu Deixa eu pegar Opa Olha 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 Onde estão na boleia rapaz Primeira vez Me engano é a segunda hein Mas essa aqui foi Perfeito Que isso filhão Ó Que isso hein Tá louco Aí sabe estacionar hein Aí ó Até mudei de nível Chique hein Titão tá aprendendo hein Só foi o primeiro vídeo aí Beleza Vamos ver aqui ó Vamos usar combustível Valeu hein Galera E aquele câmbio final Fui Tchau 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 Tchau